CDU Em Portugal e na Europa, CDU. Sem falta. As próximas eleições para o Parlamento Europeu são um momento para condenar a política do governo PS, mas são simultaneamente uma oportunidade para confiar em quem afirma sem hesitações que é preciso uma ruptura com a política direita. Votar na CDU é votar no aumento dos salários, no aumento das pensões e das reformas, na defesa do nosso aparelho produtivo e da nossa soberania. É votar contra as injustiças e a corrupção. É afirmar que sim é possível uma vida melhor. A situação do país é marcada pelas dificuldades, pelas injustiças e pela arrogância do governo PS. Os salários e as pensões são cada vez mais baixos face aos aumentos de preços de bens e serviços essenciais. Os serviços públicos continuaram a degradar-se e são privatizados. São encerrados os serviços de saúde. Prossegue o ataque à escola pública e à segurança social. Prosseguem os ataques aos direitos dos trabalhadores com o agravamento pelo PS do Código do Trabalho, intensificando a exploração. Vivemos um tempo em que é preciso reposição de valores e uma atitude capaz de afirmar a ruptura com as políticas que têm vindo a ser seguidas e articular a colocação dos problemas dos portugueses no contexto do debate europeu e dar valor, dar centralidade às questões do trabalho, aos direitos dos trabalhadores. A experiência mostra-nos que os deputados da CDU, Comilda Figueiredo e outros, têm essa atitude propositiva, reivindicativa e da afirmação dos direitos do trabalho e, por isso, é importante votar na CDU. Para uma vida melhor, vote CDU. No domínio da agricultura, que é uma área muito importante para um território como, por exemplo, o Conselho de Palmela, penso que o trabalho que a CDU com os seus deputados têm feito tem sido indispensável para procurar que Portugal, ainda assim, seja menos penalizado em algumas das áreas que têm sido bastante penalizadoras para o nosso país. CDU. Uma intervenção firme em defesa da produção nacional, na indústria, na agricultura, nas pescas. Sou Arnaldo Pereira, jogador de futsal do Sport Lisboa e Benfica e capitão na seleção nacional e porque acho que o desporto deve ser para todos, apoio a CDU. Vote CDU. CDU, uma força a crescer. Uma corrente de confiança e de esperança numa vida melhor. Para nós, a política entrega, determinação, luta e confiança numa vida melhor. Na CDU, está-se do lado certo da luta. Em Portugal e na Europa, CDU faz toda a diferença.